Fala pessoal beleza Vinicius aqui trazendo mais um novo vídeo para vocês e hoje estou aqui com tutorial de como atualizar o facebook para o novo feed de notícia pessoal ou seja o facebook está lançando um novo projeto que é para atualizar o site o seu perfil no facebook e para deixar mais moderno mais mais fácil também de mexer e com a tela mais compatível com tela de toque também e esse novo facebook está inspirado no facebook de celular também pode ver que aqui do lado é mostra tem outras opções e facilita na navegação aqui no site mostra alguns detalhes de como e como está ficando como ou como ficou tá eu não tenho esse novo designer também e achei interessante trazer para vocês aqui aqui ele mostra algumas novidades e tal e no final da página vai estar escrito aqui experimente daí fala para você entrar na lista se você quiser atualizar o facebook e você clica para experimentar ou clica para entrar na lista e você vai ter que aguardar um pouco até com que eles atualizem seu perfil e também vai mostrar a lista de amigos que já possui o novo perfil do facebook tá bom isso me lembra muito o orkut que começou com é com o perfil antigo e depois que é o pessoal tinha que mandar convite para você e tá ficando assim não sei se isso é bom ou é ruim tá eu não uso muito facebook uso mais a página mesmo e o link está aqui ó facebook.com.com.br eu vou deixar na descrição desse vídeo para você dar uma olhada aí caso gostem entre na lista de lista de espera e obtém a nova página inicial tá falando aqui ó E é isso então, esse vídeo fica por aqui, é uma coisa rápida Se você gostou, dê um joinha aí, que ajuda também na divulgação desse vídeo Pode ajudar muitas outras pessoas E é isso então, um abração aí então e fui!